Pessoal, olha aí, vê se você sente o cheiro do café daí, da onde você tá aí ó Aqui tá cheirando viu gente, eu vou virar a câmera aqui ó, você que gosta de café, café Eu tô aqui em Guanambi, na Bahia, no mercado municipal, como é seu nome meu amigo? Daniel, café caseiro, torrado em casa, lenha sem misturo nenhum, igual sua mãe torraba aí Aí ó, tá vendo? Natural, viu? Aí ó, aqui é sua barraca né? É, aí ó Ó, esse café aqui não tem sangue de boi, não tem milho transgênico, não tem casca de café, só café Tá vendo aí meu povo? Eu vou virar a câmera aqui pra você ver aqui como é que ele é moído né? Torrado né? Aí tá tudo moído né? Olha aí gente ó Aí ó Pera aí Aí ó Aí gente ó, meu Deus, ele tá cheirando mesmo rapaz Olha aí gente ó, como é que ele é, ele é moído aí né? Natural Natural gente ó Olha aqui gente ó Olha aí ó Olha aí gente Você que é de São Paulo Que nunca tinha visto isso aqui ó, tá aí ó Tem um pouquinho de café pra você tomar Olha aí gente ó Olha aqui café gente ó Ela é daqui da região? Da região Meu Deus gente É muito café gente ó Olha aí ó Tá vendo aí? Cafézinho moído na hora aqui ó Eu vou até filmar aqui ó Vamos dar uma moral aqui pro rapaz aqui ó Café Nunes Tá vendo aí ó Aqui em Guanambi na Bahia Olha o contato dele aí ó Tá vendo aí ó 100% natural a sua saúde agradece Café Nunes Gente que coisa Tem um rapaz aí no Brás Vendendo meu café viu Olha Aí no Brás Tá vendendo meu café Eu tenho um canal que Que Pega lá em São Paulo Lá no Brás Lá no Brás Tem um rapaz vendendo meu café lá Ele vende requeijão daqui da Bahia Vende doces E tá vendendo meu café também viu Aí você que é de São Paulo Aí do Brás Tá vendo? O café da Bahia aqui Café Nunes Tá em São Paulo viu Tá lá no Brás Procura aí tá Procura aí Tá vendo aí Então aqui a barraca dele Olha o contato dele aí ó Café 100% natural viu Só aqui na Bahia gente Só aqui em Guanambi Você encontra isso aqui